Olá, estamos aqui para mais uma aula de biologia no canal Biomarrila, conhecimentos de biologia para você. O nosso tema de hoje é membrana plasmática e eu sou a professora Marisa Dionísio. Vamos refletir um pouquinho sobre o sentido da biologia. Biologia só tem sentido se nos ajudar a ver o mundo melhor e se nos mostrar que o conhecimento sobre tudo o que é vivo não está limitado ao que é possível de fazer sentido. Hoje, como já disse, nós falaremos sobre a membrana plasmática. Membrana plasmática é o envoltório celular. E a partir de agora, nós vamos discutir esse tema. A membrana plasmática é o envoltório celular que ocorre em todos os tipos de células. Então, podemos encontrar membrana plasmática tanto em células procariotas como em células eucariotas. Quais são as funções da membrana plasmática para as células vivas? Primeiro, ela vai delimitar as células vivas, tanto as células procarióticas, que são aquelas que não têm núcleo organizado, como as bactérias, como as células eucarióticas, as de núcleo organizado. É a membrana plasmática que vai separar a célula do meio externo. Portanto, ela estabelece uma fronteira entre aquilo que está dentro da célula, que nós chamamos de meio intracelular, e aquilo que está fora da célula, ou seja, o meio extracelular. Uma outra função da membrana plasmática, que nós vamos discutir bastante, é a permeabilidade celular ou seletiva, que é o controle que a membrana plasmática exerce sobre as substâncias que entram e saem da célula. Esse controle se dá porque a membrana plasmática é uma membrana semipermeável. Além disso, a membrana plasmática permite o reconhecimento entre as células vizinhas. Aqui, nós temos um esquema de uma membrana plasmática, que nós vamos estudar agora com um pouquinho mais de detalhe. Vejam, a membrana plasmática, ela só pode ser observada com microscopia eletrônica. E ao microscópio eletrônico, a membrana plasmática apresenta uma estrutura trilaminar. Ou seja, eu posso encontrar três camadas, duas que são superficiais e uma interna. Então, nós dizemos que essa estrutura da membrana plasmática é trilaminar, e ela tem uma espessura que vai de 7 até 10 nanômetros. A composição química da membrana plasmática é de lipídios, proteínas e glicoproteínas. Os principais componentes da membrana plasmática são os lipídios e as proteínas. Por isso, nós dizemos que a membrana plasmática é lipoproteica. Hoje, o modelo mais aceito de membrana plasmática é o modelo do mosaico fluido, que foi proposto por Singer e Nicholson no ano de 1972. Este modelo de mosaico fluido preconiza que a membrana plasmática é formada por uma camada fluida de fosfolipídios, no meio dos quais estão mergulhadas as moléculas de proteínas. Então, o mosaico fluido consiste numa estrutura formada por uma bicamada lipídica que embebe proteínas. Aqui, nós temos uma estrutura básica, um esquema de uma estrutura básica de membrana plasmática. Quando a gente acessa figuras de membrana plasmática, nós temos inúmeras imagens, mas a estrutura vai ser sempre a mesma. O que nós podemos encontrar? Uma bicamada de fosfolipídio. Olha, aqui estão os fosfolipídios. Então, eu tenho fosfolipídio voltado para o líquido extracelular, fosfolipídio voltado para o meio intracelular. Esses fosfolipídios, eles são constituídos por uma cabeça hidrofílica ou polar e uma cauda hidrofóbica ou apolar. A palavra hidrofílico, que tem afinidade pela água, e a palavra hidrofóbico, que não tem afinidade pela água, que não é solúvel em água. De maneira que nós encontramos a bicamada fosfolipídica sempre assim, olha, há cabeças polares ou hidrofílicas voltadas tanto para o meio extracelular como para o meio intracelular. No meio desta bicamada lipídica, nós temos aqui, olha, as caudas hidrofóbicas voltadas para o centro da membrana plasmática. Então, nós temos aqui o esquema da bicamada fosfolipídica. Aqui nós temos as proteínas mergulhadas. Essas proteínas ficam mergulhadas neste fluido formado pelo fosfolipídio. Aqui nós temos uma proteína integral de membrana, que vai do começo, aqui da parte interna até a parte externa. Aqui uma proteína periférica, que fica voltada só para uma face da membrana plasmática. Aqui nós temos proteínas na forma de canais, por onde passam íons. Aqui proteínas estruturais na forma de alfa-hélice. Aqui uma proteína globular voltada para a parte externa da membrana plasmática. Essas moléculas correspondem aos glicolipídios, que são moléculas lipídicas, o fosfolipídio, associadas a um carboidrato. Aqui nós temos um carboidrato, só que associados a proteínas, formando as glicoproteínas. Em meio à membrana plasmática, nós podemos encontrar moléculas de colesterol. Essa é a estrutura básica da membrana plasmática, com todas as suas estruturas. Mas a membrana plasmática, além das funções já definidas, ela pode se modificar para exercer com mais eficiência uma determinada função. Então, nós dizemos que nós podemos observar em algumas células especializações da membrana plasmática. A primeira especialização de membrana plasmática que nós vamos estudar são as microvilosidades. Aqui nós temos as microvilosidades. Essas microvilosidades são expansões em forma de dedo de luva que se encontram na superfície do tecido epitelial de alguns tipos de células epiteliais, como as que ocorrem, por exemplo, no interior, revestindo o interior do intestino delgado. Qual a função de uma microvilosidade? Essas dobras vão aumentar a superfície por onde os nutrientes, depois de digeridos, podem passar, podem ser absorvidos. Então, a função básica de uma microvilosidade é aumentar a superfície de contato entre os nutrientes para melhor absorção. Aqui nós temos um esqueminha mostrando a região do intestino, aqui a parte interna, formando o tecido epitelial, onde nós podemos encontrar as células portadoras das microvilosidades. Essas células formam velocidades maiores e cada celulazinha vai apresentar as microvilosidades. Aqui, uma fotografia de uma microvilosidade. Outra estrutura básica que corresponde a uma especialização da membrana plasmática são as invaginações de base. Após a formação do filtrado, na filtração do sangue que ocorre nos glomérulos, nós vamos ter a reabsorção de parte da água que vai retornar para o sangue. Na região dos túbulos renais, onde acontece essa reabsorção, aparecem invaginações dobras para o interior da célula. Nós chamamos de invaginação da membrana plasmática. Essas invaginações que ocorrem no epitélio dos túbulos renais, ela tem como função aumentar a superfície de reabsorção de água pelos túbulos renais para que essa água retorne mais rapidamente para o sangue e o que sobra na região dos túbulos renais vai formar a urina. Outra especialização da membrana plasmática corresponde a estruturas para as quais nós damos o nome de desmossomos. Os desmossomos são estruturas que vão aparecer entre células epiteliais vizinhas que são comparadas a um botão de pressão. Então, aqui nós temos uma região mais densa em uma célula, outra região mais densa na outra célula e aqui forma-se uma pressão que vai fazer com que essas células fiquem melhor aderidas. Essas regiões de botão de pressão nós chamamos de desmossomos. E qual que é a função dos desmossomos? É aumentar a adesão entre células vizinhas. É permitir que uma célula vizinha tenha uma maior aderência a outra célula, evitando romper o tecido. Aqui, olha, nós temos uma fotografia de um desmossomo visto ao microscópio. Outra especialização de células epiteliais que também servem para aumentar a adesão, a coesão entre células epiteliais vizinhas são as interdigitações. O que são essas interdigitações? São dobras da membrana plasmática com saliências e reentrâncias que permitem um encaixe entre duas células epiteliais vizinhas, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Essas interdigitações, juntamente com os desmossomos, vão promover um aumento da adesão, impedindo que haja o rompimento do tecido epitelial. Aqui nessa fotografia, mostrando para vocês a região de interdigitações. Depois, nós podemos encontrar as junções. Nós temos, basicamente, as junções aderentes, que unem as células epiteliais, as junções ocludentes ou oclusivas, que vedam o espaço entre as células, impedindo que haja passagem de substâncias de uma célula para outra, e as junções comunicantes, que permitem a passagem de moléculas e íons de uma molécula para outra, de uma célula para outra. Aqui nós temos, ó, uma célula, aqui nós temos outra célula, e aqui representando as junções. Fica mais claro nesse esquema, onde nós vamos ter aqui, olha, junções que nós chamamos junções de oclusão, que impedem que substâncias atravessem essa região, passando de uma célula para outra. Elas vão bloquear essa passagem. Aqui uma junção aderente, né? Essa junção aderente faz com que essa célula epitelial tenha maior adesão com a sua vizinha. E aqui uma região de desmossomos, que nós já vimos. Aqui uma junção comunicante. O que acontece nas regiões de junção comunicante? Nós temos passagem de substâncias de uma célula para outra através desses canaizinhos que se formam na região de junção. Aqui, para visualizar melhor, olha, os complexos juncionais. Aqui nós temos a junção oclusiva, junção aderente, desmossomo, aqui a junção comunicante. E aqui um hemidesmossomo, que é uma região onde só aparece a região mais densa da célula epitelial com outro tipo de tecido, por exemplo, com a lâmina basal nos tecidos epiteliais. Outro tipo de especialização de membrana são os cimentos intercelulares. Cimentos intercelulares são substâncias que preenchem os espaços entre as células com a função de promover a ligação, a união entre uma célula e outra. Assim como quando se constrói uma parede, nós colocamos massa para unir os tijolos, os cimentos intercelulares unem células vizinhas. E nós temos aqui, basicamente, as substâncias que formam esses cimentos, o ácido hialurônico e o condroitino sulfato. E, finalmente, nós temos o glicocálix. O glicocálix é uma camada formada por glicoproteínas e glicolipídios que aparecem revestindo a face externa da membrana plasmática. Qual que é a função do glicocálix? É proteger a célula contra agressões físicas, contra agressões químicas, além de reter nutrientes e enzimas e, principalmente, participar do reconhecimento entre células vizinhas. O que acontece aqui? Quando uma célula está próxima de outra, é pelo glicocálix que ocorre o conhecimento de que existe outra célula aqui ao redor, do reconhecimento da célula vizinha. É possível reconhecer se essa célula é de mesmo tecido ou de um tecido diferente. O glicocálix é uma palavra que vem do grego, né? Glicx, que significa doce, açúcar, porque ele tem carboidratos na sua composição. E a palavra cálix vem do latim, que significa casca envoltório. Assim, nós terminamos os conteúdos sobre membrana plasmática e especializações de membrana. Esperamos que você tenha gostado dessa aula, que você possa ter entendido tudo. E, se você gostou, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Bill Mahila voltará em breve com mais temas de biologia. Até breve! E, se você gostou, dê um like e inscreva-se no nosso canal. E, se você gostou, dê um like e inscreva-se no nosso canal. E, se você gostou, dê um like e inscreva-se no nosso canal. E, se você gostou, dê um like e inscreva-se no nosso canal. E, se você gostou, dê um like e inscreva-se no nosso canal. E, se você gostou, dê um like e inscreva-se no nosso canal.